Vai Ló! Triciclo! Empurra! Vou dar um empurrão! Vai Fofinha! Vai! A mesma coisa E no mesmo dia que eu estava sem controle da minha bicicleta Saí andando para toda a casa do pãozinho No mesmo dia Isso, vai! Se vocês não viram esse vídeo, o link vai estar na descrição Ai! Socorro! Saladeira! Vai lá! Eu vou encontrar É difícil! É difícil! É difícil! É o link! É impossível! É difícil! E eu vou tentar voltar E pra ela entender que estava Ai! Me dá Fofinha! Vou empurrar de novo Estou com força agora! Vai! Vira para a esquerda! Vai Pedala! Legal Ló! Lorena! Lorena! Meu pé! Isso dói! Tchau! Tchau! Tchau!